Música Mais 19 casos da Covid-19 foram confirmados no Paraná nesta quinta-feira. A Secretaria de Estado da Saúde também confirmou duas mortes por causa da doença nos municípios de Siqueira Campos e Santo Antônio de Caiuá. Foram dois homens de 54 e 92 anos que estavam internados. O novo boletim traz ainda a informação de mais 62 pacientes recuperados da doença. Com isso, 52% das pessoas que contraíram o vírus se curaram e já foram retiradas do isolamento com segurança. O total de casos confirmados no Paraná é de 1.082 e o número de mortes chega a 60. 112 municípios do estado apresentam casos confirmados da doença. Hoje, no fim do dia, a Secretaria de Estado da Saúde deve emitir um novo boletim. Coronavírus troque a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Elayne Nunes. Música Música